Eu agora vou mudar um pouco de assunto para falar sobre combustíveis, viu? Porque a Petrobras disse que não ter mais capacidade de atender a demanda aí no mês de novembro já. O representante aí dos postos de combustível disse que pode faltar o combustível, embora a ANP disse que não, viu? Vamos ver como é que deve se comportar aí esse assunto e a opinião do consumidor. Vamos acompanhar. A Petrobras informou que a empresa não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês, que vieram acima de sua capacidade de produção. A notícia chega em um momento de alta nos preços nas bombas, com a população cansada de tantos aumentos este ano. É impossível não fazer o seguinte questionamento. Pode faltar o combustível? O presidente do Sindiposto explica o motivo do atual cenário e se a população poderá mais uma vez pagar a conta. Pode terminar refletindo no etanol, uma vez que nós estamos entrando na entre safra e a oferta do produto é menor. E na falta da gasolina há uma tendência, uma procura maior do etanol, até por falta de opção. E isso pode refletir também no preço desse produto. O Sindipetro, que representa os empregados das empresas de petróleo, afirma não entender a notícia publicada pela Petrobras. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Petróleo diz que é claro o sumiço do consumidor dos postos de combustíveis. E observa a redução de consumo. O consumidor está comprando menos. Não teria justificativa para distribuidoras comprarem em maior escala e aumentar pedidos junto à Petrobras. Para o presidente do Sindipetro, seria uma notícia para criar tensão ou aumentar ainda mais o preço dos combustíveis. Com o preço abusivo que está o petróleo, o consumo está caindo, está diminuindo. Nós não estamos na época de preparo do solo para a lavoura, quando o consumo do óleo diz principalmente aumento. E ninguém faz pedido de produto com meio de antecedência. É só se informar junto às próprias produtoras. É uma notícia alarmante com outras intenções. A Agência Nacional de Petróleo nega risco de desabastecimento. Enquanto isso, para o consumidor que já não está conseguindo nem mesmo abastecer para trabalhar, o jeito é esperar e torcer para que o preço nas bombas não suba ainda mais. Toda semana aumenta e o salário já tem três anos que não aumenta, só a gasolina. Aumenta a gasolina, aumenta tudo, né? Pelo jeito aí, toda vez que o dólar aumentar, a gasolina aumenta. Na minha opinião, a demanda continua a mesma, entendeu? Aliás, eu acho que até algumas pessoas estão optando por outro tipo de transporte para gastar menos combustível. Aquilo que tem condição de coletivo de transporte urbano, estão optando por essa forma de transporte. Ah, mas tem mesmo. Já noticiamos aqui, muita gente apelando para a bicicleta, aquela moto elétrica que inclusive sorteamos aqui no Jornal do Meio Dia Scooter, porque ninguém suporta mais, né? Cada semana é um aumento sendo registrado. E você duvida de que teremos mais e mais reajustes até o final do ano? E aí, aumentando o combustível, claro, vem aquele efeito cascata, é um efeito dominó, com o aumento de todos os produtos, porque o diesel na altura, o etanol nas alturas, a gasolina, o gás de cozinha, que nós estamos noticiando aqui de R$ 135, a carne, que também já quase muita gente não consegue comprar, né? É um mirão absurdo. Não, e é um problema mundial também, né, Luciana? Essa questão do petróleo ainda vai encarecer mais esse produto aqui no Brasil também, porque como a gente viu aí, a Petrobras está preocupada com o abastecimento. Vai acontecer então aquela inflação de demanda, ou seja, vai ter mais gente querendo o óleo diesel e não vai ter para fornecer. E aí, o que acontece? O preço sobe novamente. Não é possível que nós vamos chegar até esse ponto ainda.